Tem alguma grande dificuldade que você acha que é o que você tem que superar ou a parte que tem que superar hoje em dia nessa instauração da junção de políticos pós-eletrônico? Preconceito. Com o quê? Preconceito da comunidade. Com a política? Com a política. E esse é o nosso maior desafio, entendeu? Porque a gente tem que entender que políticos eles são guiados pela opinião pública. Total. E aqui, sem nenhuma hipocrisia, né? Políticos são feitos de votos. Votos são feitos da opinião pública que ele conseguiu congregar ali. Quero trazer aqui um tema e isso é muito importante. O Steve Bannon, que é o estrategista de campanha do Trump, tem um livro chamado Engenheiros do Caos que é um pouquinho de como essas pessoas conseguiram tomar a internet nessa polarização política que cansou todo mundo. Hoje todo mundo fica falando política. Cara, eu não quero mais ouvir falar em política. pô, é Lula e Bolsonaro, eu não quero saber disso e a gente não tá aqui pra falar disso. Mas o Steve Bannon entendeu o seguinte. A comunidade gamer tinha um poder sobrenatural na internet. Sobretudo pra determinar o que seria, trending topic, o que não seria. E lá nos Estados Unidos o Reddit é muito forte, né? Porque no Brasil a gente não tem um site de fórum, assim, que... O que é mais aqui é Twitter, né? É, que influencia tanto na opinião pública, o Twitter é... Mas menos organizado que os fóruns ali, né? Então ele entendeu que a comunidade gamer decidiu o jogo na internet. Olha o poder que a comunidade gamer tem. Só que a comunidade gamer no Brasil não sabe que tem esse poder. E o que eu tenho pra dizer aqui pra vocês é que vocês têm esse poder. Vocês têm esse poder de fazer os políticos olharem pra vocês. Porque quando vocês forem uma massa organizada... E aí o que eu quero dizer é não uma massa organizada numa... Uma associação. Mas que vocês entendam o poder que vocês têm. Não pra fazer um efeito manada, mas que vocês têm capacidade de influenciar no debate como o prefeito Eduardo Paes entendeu. Ele tá olhando pro capital da cidade e olhando pro capital político também, óbvio. Ninguém tá fazendo isso já. Olha só, eu sou um anjo. É, todo mundo olhando pro capital político. Políticos olham pros seus capitais políticos. Então, isso é muito importante. Nas últimas eleições a gente já viu isso acontecer. Cenas clássicas, Falem ligando pro Bolsonaro, o Lula fazendo algumas lives com fones games. O Ciro tinha um... Ciro Games, que era uma live que não tinha nada a ver com o game, mas ele botou lá o nome que ele queria de alguma maneira se conectar com o público game. Então, assim, cara, já está dado. A comunidade gamer tem um poder muito grande de opinião e de influência. O que a gente precisa fazer é exercer esse poder. E o meu cargo é um pouco dessa influência, desse exercimento de poder da comunidade gamer. Quando a comunidade gamer esgota os ingressos em cinco minutos pro major, ela está mostrando ali uma força, né? E ela tem esse poder na internet, tem um poder dessa força, mas o que a gente precisa fazer é tirar as paixões. Tirar as paixões de lado. E isso serve pra mim também, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por muitos assuntos. Então, é tirar a paixão de lado e olhar o que é importante para a comunidade gamer. Então, é abraçar o político que é óbvio que você não vai determinar o seu voto única e exclusivamente pelo político que faz o melhor para a comunidade gamer, mas ele tem que ser um parâmetro influenciador do seu voto, né? É a sua forma de se expressar. Eu acho que mais do que abraçar um político, eu acho que é abraçar a política. A causa. É, abraçar a causa. Exatamente. O que é que está sendo proposto? Qual é a ideia daquilo? O que é que ela... Como essa ideia é embasada? Porque também acho que a gente não pode cair no discurso fácil, né? Sem dúvida. A gente tem que entender o que está acontecendo. Exigir a aplicação daquilo ali, daquela política pública. Exatamente. A transparência, como isso vai ser feito, né? Porque promessa a gente tem uns montes aí o tempo inteiro. Eu estou prometendo um monte de coisa aqui. Prometendo para 2024 ter o summit e tudo mais, mas eu quero que... Especialidade de política é prometer. Exatamente. Quero que você chegue aqui no ano que vem e fale assim, mas peraí, vamos recuperar aquele programa lá? Olha, o que foi isso daqui? O que aconteceu disso aqui? A arena, como é que está? Então assim, eu acho que é... E isso é vigilância política. Sim. De novo, né? É você olhar para o que o seu candidato está fazendo. E mais do que isso, né? É fazer a sua voz ser ouvida enquanto sociedade. Tchau!